Geralmente, quando é anunciado um novo jogo assimétrico, logo vem aquelas pessoas questionando será que esse jogo vai conseguir competir com o DBD? Quase como se fosse impossível coexistir outro jogo no gênero assimétrico, e esse vídeo do Choi, ele afirma que o novo jogo do Massacre da Serra Elétrica, ele vai vir com um plano. Pois ele resolve um dos maiores problemas do DBD, que é exatamente o que faz ele ser único, o aspecto 4 contra 1. Mas eu vou também adicionar que esse jogo não só resolve a adversidade do DBD, como ele também resolve o problema de longevidade do falecido Sexta-feira 13. O DBD ser um jogo assimétrico traz uma dinâmica diferente e atraente que eu pessoalmente sempre fui fascinado, pois no começo ele realmente trazia um sentimento parecido com o de um filme de terror. Porém, esse mesmo sistema, ele cria uma dinâmica de existirem duas gameplays totalmente diferentes. Uma mais tática e naturalmente mais competitiva e estressante, e outra mais cooperativa e um pouquinho mais casual. Porém, não isento do estresse. E o vídeo original de Choi, que eu citei, ele aponta que o fato do jogo ser assimétrico e criar papéis muito diferentes, ele separa a comunidade e ele causa uma polarização muito competitiva, onde quem joga de killer tem uma rivalidade nada saudável contra quem é jogador de sobrevivente e vice-versa. Além do que, essa polarização, ela criou uma competitividade muito alta e ela removeu o aspecto de terror do jogo, e se focou puramente num jogo de loop, onde os jogadores mais novos, eles possuem dificuldade de se inserirem. Porém, o jogo do gostosão do buba, ele não terá esse problema, já que são quatro sobreviventes contra três killers, abandonando o sistema onde um jogador age como se ele fosse um time inteiro, e transformando o jogo assimétrico em um jogo cooperativo. E isso pode incentivar os jogadores que apenas jogam de um lado do DBD a irem jogar os dois lados desse novo jogo. Esse formato novo é mais genial do que o cara que inventou o Airfryer. Então, esse supostamente seria o chama do jogo do buba para atrair jogadores do gênero assimétrico, e talvez poder coexistir e até competir com o maior jogo desse mesmo gênero. Ele possui o lado positivo de ser um jogo em equipe sem geradores puramente de sobrevivência, nada de ficar girando por uma estrutura mil vezes. Além do que, o jogo C4 contra 3 divide o estresse entre os jogadores, e diminui também a possibilidade do killer ser bulinado pelos sobreviventes. A Gun Media, que revolucionou o gênero assimétrico com o jogo de Sexta-feira 13, ela promete revolucionar novamente com o novo Massacre da Serra Elétrica. Mas tem um problema. O jogo C4 contra 3, ele resolve um problema, mas ele cria outro. Pelo jogo ter um áudio de proximidade, existe a possibilidade dos jogadores se juntarem para pegar os sobreviventes mais rápido. E eu, pessoalmente, eu vou ficar alucinado se eu for seguido por 3 killers. Vai ser o meu dia mais divertido em muito tempo que eu já estive jogando esses PVPs assimétricos. Mas se o jogo do Bubba pretende apelar também para os jogadores de DBD, os seus devs têm que entender que os jogadores de DBD, eu incluído, reclamam pra caramba. Se o casual do DBD odeia ser tunelado por um killer e fica muito puto com o cavaleiro seguindo ele junto com o bote, imagina quando ele for perseguido por 3 killers gritando no seu ouvidinho, dizendo que vão pegar ele pra passar manteiga gostosinho. Eu vou rachar o bico. Mas os jogadores podem acabar achando ruim e voltando pro DBD. Dito isso, eu acho que nós estamos com o pensamento certo, porém na direção errada. Claro que é importante apelar pros jogadores do jogo do Matias Lindo Cotê. Mas como eu venho falando há tempos, existe um público que tá carente de um bom assimétrico desde que morreu sexta-feira 13. O público do jogo do Jason, que não foi fidelizado pelo DBD, pode acabar sendo o novo público que o game do Massacre da Serra Elétrica vai buscar. Pois antes de responder a pergunta se é possível competir dentro do espaço de assimétricos, nós temos que lembrar do último jogo que teve o poder de fogo o suficiente para competir. O jogo do assassino da máscara de rock. E o que foi que fez esse jogo do mascarado funcionar tão bem? Eu posso estar errado, chablauzinho, mas na minha opinião, o primeiro fator é ter um killer que te bota medo. Se o Jason te pegar e você estiver sozinho e sem aquela faquinha do DS, você vai de base. E isso é importantíssimo pro jogo se sentir como se fosse um jogo de terror. Por exemplo, o DBD, depois que você aprende a lupar, deixa totalmente de ser um jogo de terror. Pois você não vai mais ter medo do killer. Outro fator importante são as múltiplas escolhas para você poder escapar. Você não ficaria preso num ciclo eterno de fazer gerador e isso já é um avanço insano. E o último motivo que fez o jogo do Sexta-feira 13 funcionar, ele é um pouquinho controverso, pois não funcionou em outros jogos. Mas é o fato de você poder matar o killer. E eu creio que isso só funcionou no Sexta-feira 13 por dois motivos. O primeiro, o killer é forte e ele coloca pressão o suficiente para justificar um modo de matá-lo que não seja tão fácil de fazer. E dois, o jogo morreu antes que nós pudéssemos ver os jogadores acharem formas mais eficazes de bulinar e de matar o killer mais rápido ainda. E voltando pro Diabo do DBD, ele por muito tempo teve loops muito fortes, perks muito fortes de sobrevivente e addons também. Mas naquela época, dificilmente as pessoas entrariam em consenso dizendo que o jogo é muito forte para sobrevivente. E a explicação disso, além da polarização, é que os jogadores ainda não sabiam como abusar dos recursos que eles tinham. Porém, com o tempo, eles foram aprendendo e os desenvolvedores precisaram correr para nerfar metade das coisas do jogo. E ainda assim, você vai ver muitos sobreviventes bulinando os killers hoje em dia. Então, eu digo que era questão de tempo do mesmo acontecer com o Friday, que tem três jogadores a mais que o DBD no lado dos sobreviventes. Dando mais chances ainda de times de survivals poderem absolutamente destruir um killer casual. Coitadinho dos killers casuais. Mas por que isso é tão importante? Isso é importante, pois afeta na longevidade do jogo e também ajuda na recepção de jogadores novatos e casuais. Se você entra num jogo como assassino pela primeira vez e é tratado como piada pelos sobreviventes, talvez você tenha uma primeira impressão errada do game e nunca mais queira jogá-lo. E agora que eu paro pra pensar, um sobrevivente novo ou um killer novo, ele não deveria amassar ninguém. Mas enfim, no caso do jogo do Bubba, ele resolve isso ao diminuir o número de sobreviventes e aumentar o número de killers, o que já evita o problema de bullying nos assassinos a longo prazo. Os sobreviventes, eles terão apenas duas formas de escapar da casinha principal. Não é possível matar os killers, apenas atordoá-los. E se o assassino te pegar de primeira, ele pode te matar instantaneamente. Então, não só ele resolve um dos maiores problemas do DBD na assimetria, como ele também resolve um dos maiores problemas de longevidade de Sexta-feira 13. Então, eu não posso negar que o jogo já parece ser bom demais pra ser verdade. Espero eu que ele tenha uma lore legal pra gente poder dissecar da mesma forma que fizemos com a lore do cavaleiro no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Então, vamos lá. Obrigado.